Chegou o sabadão e como já é tradição aqui no sexto round, eu respondo as perguntas de quem financia o canal, os meus patrões, os Rastlers All American. Fala, membro no ar, e hoje tem mais de 5 perguntas e 5 respostas, vamos lá. O Rick Matias, selo roxo, já tá com a gente há mais de 3 meses, muito obrigado, Rick. Fala, Renato, você acredita que lutar em um card com o Nate Diaz e Israel Adesanya somando uma possível disputa de cinturão contra o No Love fariam a popularidade do Davidson Figueiredo explodir lá fora? Rick, a resposta é depende, o Davidson Figueiredo, ele está indo para a luta mais importante da sua vida do ponto de vista comercial e de popularidade. Por quê? Porque, como você falou, ele vai ser como em evento de um card que tem Adesanya na luta principal, que é um cara bem popular, e tem Nate Diaz carregando a força comercial. Eu havia dito aqui que Nate Diaz e Leon Edwards saindo do evento do Charles Dubron, que é o UFC 262, esvaziava muito esse cinturão vago dos Leves, né, que acabou ficando com o Charles. E o resultado provou exatamente isso, eles venderam 300 mil pacotes pay-per-view no evento do Charles, né, o que não é um número muito ruim, mas é um dos pay-per-views menos vendidos desde o início da pandemia, porque perdeu o impacto, o punch comercial do Nate Diaz. E agora jogaram pro card, esse punch pro card do Davidson Figueiredo, né, que estará entre Nate Diaz e o Israel Adesanya. Então, se ele tira a onda, faz parecer fácil, faz parecer um ciborgue, né, como na luta como o Joseph Benavides, por exemplo, ele pode sair muito maior dessa experiência, sem contar mais rico. Porque, como campeão, ele tem direito a um percentual dos pacotes pay-per-views vendidos, e, de novo, tem forças comerciais empurrando esse número pra cima. Se, na sequência, ele ainda pega o Cody Garbrandt, que é muito popular, e pra isso, claro, não é necessário, mas é desejável que o Cody Garbrandt vença hoje o Rob Fonte, né, que aí ele baixa de categoria com moral de mais uma vitória. Então, se ele vence mais um cara popular com milhões de seguidores, que é o Cody Garbrandt, dá um outro bump. Mas, de novo, o carisma do Davidson, do homem simples, do Pará, que foi sushiman, que foi cabeleireiro, etc e tal, não converte tão naturalmente pro público americano, que é quem mais financia o UFC. O Davidson ainda tá aprendendo a falar inglês, então não é uma garantia que, mesmo ele vencendo essas duas lutas, ele colhe e exploda lá, né, porque, tecnicamente, ele tem potencial pra isso, ele já é um cara que o público americano olha com os olhos melhores do que o próprio Davidson Figueiredo, do que o próprio Demetrio Johnson, que era americano, porque ele é explosivo, nocauteador, agressivo e violento, né. Tem potencial, mas não é garantia. O Gustavo Moura, Ratchet All-American, Silo Azul, expectativa de Joel Romero com 84 quilos lutando no Bellator. Como vê ele nesse embolo e encaixe técnico com o Ghegar Moussassi, caso venha disputar a cinta? Acha que, se isso acontecer e ganhar, ele pode tentar disputar o cinturão até 93 quilos novamente? Pois é, rolou uma atualização do caso do Romero, né, que lutaria com o Anthony Johnson no GP, dos meio pesados, mas a equipe médica não liberou ele por causa de um problema na visão, proveniente da segunda luta com o Robert Whittaker, né, que ele fraturou o osso orbital. E o Scott Cook, que é presidente do Bellator, deu uma boa notícia essa semana. Ele falou que tá de olho no retorno do Romero mais cedo do que tarde. Então parece que vão resolver esse problema de exames, esse problema médico e vão liberar o cubano pra lutar. Só que como ele já tá fora do GP dos meio pesados, não tem como reinserir o cara, né, porque agora já tem as semifinais definidas e o campeão tá lá, ele ficaria muito avulso nessa divisão e vai pegar um cara, de repente, mais pra trás do ranking, não sei se faz muito sentido pro nome que o Romero tem. A solução que o Scott Cook deu foi, faz ele contra Ghegar Moussassi pelo cinturão até 84 quilos, né, afinal ele lutava com peso médio no UFC. O Ghegar Moussassi é o campeão, venceu o Douglas Lima na última rodada e tá sem uma luta agendada. Faria sentido ele pegar o John Solter, que vem de 4 vitórias consecutivas, ou até o Anatoly Tokov, que vem de 5 vitórias consecutivas no Bellator, são os caras que estão na fila, mas nenhum desses dois também é tão frequente, nenhum desses dois é tão conhecido. Então poderia fazer um contra o outro, o Solter versus o Tokov, e faz o Moussassi versus Romero, que são os caras mais conhecidos. É uma boa solução pra aí dar tempo no timing do Romero pegar alguém que vença ou algum top depois desse GP dos meio pesados. Ele contra o Moussassi é uma luta dos sonhos, os caras poderiam, são do nível dos tops do UFC, né, eu acho que o Moussassi é um cara bárbaro, o Romero nem se fala, então, é aquele negócio, o Moussassi é um striker muito técnico, o jab dele é um dos melhores do esporte, e ele tem uma boa defesa de queda e queda muito bem. A questão é, o Romero consegue botar a mão dura no Moussassi, que é um striker de altíssimo nível? Em pé eu acho que o Moussassi tecnicamente leva uma vantagem, mas aí ele consegue parar as quedas do Romero se o Romero se propuser a quedar? É uma luta muito intrigante, que eu acho que faz todo sentido o mundo, e é uma baita solução no Scott Coker. Pra terminar, temos uma sequência de perguntas sobre a Cris Borg, né, que venceu ontem no Belator 259, que eu transmiti ao vivo, comentei ao vivo na ESPN Brasil, ela dominou a Leslie Smith mais uma vez, e o pessoal tá curioso sobre o futuro da Cris. Eu vou ler todas as perguntas e respondo tudo de uma vez. Começando, ó, pelo meu querido Rafael Espinhara. Fala, Renato, a Cris Borg continua brutalizando todas as meninas que aparecem na frente dela, porém, tenho achado que ela está mais contida, tem arrastado bastante as lutas. Ela aprendeu a lição da luta contra a Amanda, e esse desafio com a Kyla Harrison, alguma chance de sair do papel? Abraços de Recife. Um abraço pra Recife. Na sequência, o Thiago de Andrade Geraldo, e esse já Rational American selo marrom. Direto ao ponto, Renatão, Kyla Harrison contra a Cris Borg, quem leva? Grande abraço. Temos o complemento aqui do Rudolf Kepler, também selo marrom. O que o Belator pode oferecer para a Cris Borg? O nível de competição está muito discrepante, é verdade. E pra finalizar, o resenha do Lobato, selo marrom. Então, fala Renatão, a revancha entre Cris Borg vs Amanda Nunes pode ser um motivo pro Dana White fazer um evento conjunto com o Belator? Vamos lá, respondendo tudo. A Cris Borg, o que ela fez ontem com a Leslie Smith, nem tem nome, né? A luta, ela terminou, pra quem não viu, terminou faltando 10 segundos pra acabar o quinto round. Foi um nocaute a 10 segundos do fim. Mas a Cris Borg dominou toda a luta, né? Era uma luta que seria 50 a 45, né? Um 10 a 8 e quatro 10 a 9. Ou talvez 50, desculpa, 50 a 44 ou 50 a 45. Eu marquei um round de 10 a 8. A Leslie Smith, uma guerreira, coração maior do que o mundo, lembrou o Frank Edgar contra o Grey Maynard, né? Leva a knockdown, volta, ela levou três knockdowns na luta. E nos dois primeiros minutos do terceiro round, ela estava levando a melhora. Então, é uma menina lá, pupila do Gilbert Melendez, do Jake Shields, dos Irmãos Dias, muito corajosa, coração enorme, tem que tirar o chapéu pra menina que quase conseguiu levar a Ciborg pra uma decisão unânime. Foi a luta mais difícil da Cris Ciborg no Bellator até agora, né? Ela lutou contra a Arlene Blanco, uma pugilista australiana, e contra a Julia Budd, kickboxer canadense, que era a campeã dominante do Bellator, e as duas apanharam ainda mais do que a Leslie Smith. Não há muitas opções pra Cris Ciborg. No horizonte, você tem uma revanche com a Julia Budd, que já venceu duas lutas desde lá. E a próxima rodada, com 99,9% de certeza, vai ser com a Katzingano, ex-UFC, que disputou o cinturão com a Ronda Rousey, que foi a última menina a vencer a Amanda Nunes. Mas a Katzingano já tá perto dos 40 anos. Acho que ela não tem qualquer chance contra a Cris Ciborg. Ela é só um nome conhecido, que o pessoal tá na expectativa. Eu acho que a Cris Ciborg vai fazer com a Katzingano o que fez com a Leslie Smith, ou até pior. Então, não acho que ela terá muita resistência, e a partir disso, a Cris vai começar a pegar as meninas tudo de novo. Não há no horizonte alguém que force uma competição maior contra a Cris. E o que o rapaz disse aqui é verdade. A Cris, ela prendeu uma lição importante contra a Amanda, de não ser tão impetuosa, de não querer resolver no primeiro round, de não ter tanto compromisso com o nocaute. E sim com a técnica, e com a vitória. E foi exatamente isso que a gente fez ontem, né? Uma profissional, uma sniper, vai, volta, tenta diminuir, toma contra-golpe, sai, gira pro lado. Uma atuação madura e perfeita da Cristiane Justino. Agora, sobre o futuro da Cris, né? Quais são as possibilidades, além do que tá aparecendo, né? Que ela vai seguir machadando todas as meninas no Bellator. E quem sabe aí, como o contrato é um pouco mais flexível, faz uma luta de boxe no meio, alguma coisa do tipo. Sendo que no boxe feminino também não há tanta grana, né? Então, não tá com muita cara que a Cris tem grandes possibilidades pela frente. Até porque ela é amiga da Clarissa Shields, e a Clarissa Shields migrou pro MMA. O que pode acontecer? Tem chance do Dana White fazer uma copromoção com o Bellator pra fazer Cris e Borges Amanda Nunes 2? Não, pessoal. Zero. Isso não vai acontecer nunca. Esquece. Não há essa possibilidade. O Dana White tinha as duas sob o contrato. Amanda Nunes e a Cris e Borges. E ele liberou a Cris e Borges no contrato, porque eles se desentenderam. Ele não gostava da relação com ela. Ela não gostava da relação com ele. Teve aquele lance que ela filmou um papo com o Dana White nos bastidores. O Dana White acha que ela não tava certa. Ele acha que a Cris e Borges acha que ele não tava certa. Acabou liberando a Cris de graça, sem precisar pagar nada, pro maior rival promovê-la, né? Então, se ele não tentou maturar a revanche da Cris com a Amanda enquanto ele tinha as duas, por que ele vai fazer agora, quando ela tá no maior rival dele, pra dar todo o cartaz do mundo para o Bellator? E a Cris, obviamente, tem possibilidade de vitória, né? O Dana White jamais faria isso. Esquece. Não há essa possibilidade. O que pode acontecer para a Cris é a Kyla Harrison. Eu não acho que é o mais provável a Kyla Harrison ir pro Bellator, por mais existe essa possibilidade. Aí a história é a seguinte. A Kyla Harrison é o grande nome da PFL, tá? Ela é a Poster Girl, né? A menina que tá no pôster. O grande... A locomotiva, a cara da PFL é a Kyla Harrison. Você tem figuras, talvez, mais populares pro fã médio de MMA, o Anthony Pettis e o Verdun, mas são caras que já estão no finalzinho da carreira. A Kyla Harrison tá crescendo, no auge, né? Ela é a porta-bandeira. Quem é a PFL quer mostrar. Ó, a gente criou essa menina aqui. Só que a Kyla Harrison, não preciso nem dizer, é bicampeã olímpica, uma competidora absolutamente visceral. E ela só tem contrato com a PFL até o final desse torneio, até o final dessa temporada. Se eu não me engano, são mais duas lutas no torneio, né? Se ela vencer mais uma, tem a outra, que é a final, e aí vale mais um milhão de dólares. E a Kyla Harrison deu uma entrevista à ESPN na semana passada que ela deixa muito claro. O meu objetivo aqui não é ganhar mais dinheiro, ok? Não sei se, né, se o dinheiro sempre importa. Mas o meu objetivo aqui é provar que eu posso ser a melhor lutadora mulher da história do MMA. E que eu sou a mulher mais dura em qualquer quarto que eu esteja. Qualquer sala que eu esteja. Sendo que ela treina com a Amanda Nunes na American Top Team. Ok? Esse é o objetivo dela. Ela é uma competidora. E ela fala, pô, eu adoro a Amanda, é um doce de pessoa, amo a família dela, sou amiga da Nina, gosto de todo mundo. Mas eu sou competidora. Vamos ver quem é melhor. Essa é a mentalidade da Kyla Harrison, tá? E ela bateu cabeça com a PFL durante o último ano, principalmente no tempo de pandemia, de que a PFL não estava construindo a divisão dela. Que a PFL precisa contratar meninas de mais alto nível para ela se testar. Ela não quer ter o cartel invicto com muitas vitórias. Ela quer provar que ela pode vencer as melhores. Então ela diz que ela implorou para a PFL contratar a Chris Borg quando o UFC liberou ela. E eles não conseguiram. E toda menina que está de sopa no mercado, ela pede para contratar. E quando não contratam, ela vai e reclama. A PFL, que não teve evento durante a pandemia, ela ameaçou de romper o contrato na Justiça, porque ela queria lutar. A PFL, que estava sem evento por um tempo, ali no final do ano passado, teve que liberar ela para ela lutar no Invicta, foi a estreia dela com 66 quilos, para ela poder atuar. Senão ela ia na Justiça rescindir o contrato. Ela está deixando bem claro, o meu tempo com a PFL é finito. Vai acabar no final desse ano. E depois eu quero ir, já me sinto pronta para me testar contra as melhores do mundo. O Dana White deu sempre aquela cutucadinha dele, ah, não sei se ela está pronta, vamos ver se ela está pronta, porque aqui no UFC o nível é diferente. Já mexeu com o brilho da competidora. O Dana White sempre faz isso, né? E por que eu acho que tem uma chance dela ir para o Bellator? Primeiro, grana. Se o UFC oferece 100, o Bellator oferece 500, e eles vão brigar por ela no final do contrato da PFL, ela pode ir no 500. E ela pode pensar num lance de escala. Ela pode pensar... Por que eu acho que é a maior chance dela ir para o UFC? Porque ela pode pensar assim, cara, se eu vencer a Amanda Nunes, todo mundo vai dizer que eu posso ser a melhor de todos os tempos do MMA. Ah, a maior quantidade de pessoas diria que se eu vencer a Amanda Nunes e as meninas do UFC, eu serei a melhor de todos os tempos. Se eu vencer a Cris Borg, algumas pessoas vão dizer que eu sou a melhor de todos os tempos, mas muita gente vai dizer, não, você não venceu a Amanda Nunes. Então, por isso que eu acho que o drive competitivo vai levar ela para o UFC. Porém, como eu disse, ela pode pensar em estágios. Ela pode pensar da seguinte forma, vou para o Bellator, assino por duas ou três lutas, um contato de um ano, pego uma menina lá ranqueada, faço um title eliminator, ou já chego num title eliminator, e depois pego a Cris Borg, que é campeã. E aí, se eu vencer a Cris Borg, na cabeça dela, ela passa, e aí ela vai para o UFC tentar a jornada atrás da Amanda Nunes. Então, ela pode pensar em estágios. Acho que, terminando, ela já vai direto para o UFC, porque eu acho que o Dana White não vai querer perder ela para o Bellator, e vai chegar em cima com a grana. Mas ela pode pensar nesse tipo de estágio, e aí, nesse caso, faria a Cris Borg. A Cris Borg certamente vai fazer um lobby tremendo para o Scott Cook contratar a Kyla Harrison, e aí a gente pode ver Kyla Harrison e a Cris Borg. Aí sim, a Cris Borg vai ter competição à altura. Por mais que a Kyla Harrison está chegando agora no MMA, não tem nem de longe a experiência, nem uma lutadora completa como a Cris, ela não tem como trocar a mão com a Cris Borg. Por exemplo, a gente está falando de uma menina que se grudar e fazer aquela isometria com a Cris complica. É bicampeã olímpica, é uma Ronda Rousey 2.0 ou 3.0. Então a gente vai ver aí o que o futuro reserva para a Kyla Harrison, que pode estar na trajetória ou da Cris ou da Amanda Nunes. Mas é isso, pessoal. Espero ter respondido de forma satisfatória as perguntas de vocês nesse sabadão. E quem quiser se juntar a nós, virar membro do canal Rester All American, também considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. você está concorrendo às camisas do sexto round, participa do nosso conteúdo e, claro, ajuda o sexto round a crescer. Beleza? Aqui do lado vai aparecer uma playlist das últimas edições do Fala Membro. Hoje tem Fight Night, o Carrano vai fazer a resenha das duas lutas. Então, fiquem aqui no sexto round, se inscrevam no canal que vem muita coisa pela frente. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.